Então é isso aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal das grandes promoções. Estou aqui na loja Leroy Melim, vou trazer aqui um vídeo de gabinete para vocês. Normalmente os vídeos de gabinete que eu costumo trazer, aqueles gabinetes que você já conhece, que vem a pia, para a cozinha, né? Vou trazer um pouquinho diferente aqui para vocês, hoje vou estar trazendo esses modelos de gabinete, que eles são o gabinete de armário, de armário de cozinha completo, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês só a parte do gabinete, tá? Tá vendo? Essas aqui eu vou mostrar, começando a abrir pelas gavetas, as gavetas total com corrediça telescópica, total abertura da gaveta, tá vendo? Esses modelos aqui são só os gabinetes dos armários, mas eu vou estar mostrando só a parte dos gabinetes, tá? Normalmente eu costumo trazer o vídeo para vocês, daqueles gabinetes que já vem com pia, tá? Para vocês que já estão acostumados mais aqui no canal. Para você que está chegando agora, já se inscreve no canal, para você ficar por dentro de todas as novidades que a gente traz para vocês aqui no canal. Tem bastante vídeo aí sobre reforma, construção, materiais de construção e decoração também, que nem no caso aqui para vocês que estão reformando, construindo e decorando. Tem os gabinetes que você está pensando em trocar o armário de cozinha, quer colocar ou quer trocar só o gabinete, eu estou até mostrando aqui alguns modelos para vocês. Para você que já é inscrito, como de costume, é só deixar o like no vídeo, ficar até o final do vídeo que vocês não perderam nada, tem bastante novidade aqui para vocês. E é isso aí galera, vamos para o vídeo aí. Você viu como eu mostrei que tem três gavetas, dois gavetões aqui do lado da gavetinha, mais uma gavetinha com acessórios aqui para os talheres, né? Essa gavetinha do meio que eu abri aqui, que ela tem essa portinha, eu não sei para que é. Se você souber, deixe nos comentários aí, tá? Essa gavetinha que eu abri, onde está escrito MDF aqui, que ela tem só uma portinha com o negócio ali caído, eu não sei para que serve. Está vendo? Tem essa aqui que tem mais essa porta gigante com esse espaço, ó. Um gabinete completo, vou mostrar aqui para vocês o valor, ó. Está saindo R$2.879, uma cozinha com quatro peças, certo? As cinco gavetas, a parte de cima do tampão do gabinete aqui é bem bonita, é todo MDF madeirado aqui, ó, MDP, certo? O gabinete de 1,90m, com seis gavetas. Agora vamos passar para esse outro gavetão aqui, ó, o outro armário para vocês aqui, está vendo? Só que eu vou filmar aqui a sua parte do armário, do gabinete, tá? Eu não vou filmar a parte do armário, tá? Vou estar mostrando aqui para vocês a sua parte do gabinete. Está vendo? Esse aqui já tem com uma, duas, três, quatro, cinco módulos, tá? Ó, também aqui com a parte de tampão de madeira aqui, está vendo, ó? É que você abre, tem os pistãozinhos, tem aqui os paredorzinhos de descida lenta, tá? Mas esse aqui nem é muito importante porque você tem um pistão que não deixa a porta descer com tudo, né? Ó, esse aqui também ela tem esse negocinho, só que eu não sei para que serve. Então se você souber, deixe nos comentários aí, tá? Para vocês, para me fazer no próximo vídeo, já saber o que eu vou falar, tá bom? Então, esse aqui, até essa portinha aqui, eu não sei para que serve esse item aqui. Aqui é a parte de talheres, né? Essa gaveta, você viu que ela também tem as corridas, essa deliscópita aqui, ó, vou abrir de novo. Então você tem total abertura das gavetas aqui, ó. Aí tem a parte de baixo aqui, ó, tem a parte de cima. Tá vendo, ó? Mais um gavetão aqui com total abertura, o gavetão bem grande, ó. Cabe bastante itens aí do gavetão. Tá vendo, ó? Um armário bem completo, tá vendo? O puxador aqui do armário aqui já é o acabamento dele, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui, ó, que é a parte de alumínio aqui, ó, fica bem bonito, ó. Mais um gavetão aqui na parte de baixo, tá vendo? Fica bem bacana esse modelo aqui, fica bem completo aqui na sua cozinha. Então você pode estar mudando por partes, tanto a parte do gabinete, Tá vendo, ó, o balcão com quatro peças do Baronesa, tá vendo, ó. De 1,20m, esse aqui tá saindo 1.389, certo? Aqui você tem a parte das madeiras aqui em cima bem bacana, ó. Aqui você tem outros módulos à parte que você pode colocar aqui, ó, tá vendo? Esse aqui também ele tem os pistãozinhos, também tem os... Os puxadorzinhos aqui de descida lenta, tá vendo? Esses módulos aqui são os módulos separados que você pode ir montando, tá vendo? Então aqui você vai montando o seu armário, tanto a parte do armário como a parte do gabinete, é por módulo, que nem esse aqui é outro balcão, tá vendo, ó. Esse aqui é mais um balcão de 80cm, que é o complemento, tá saindo 724. Fica bem bacana esse modelo aqui na cozinha, tá vendo? Tem a parte dos armários, mas eu vou filmar aqui só a parte dos gabinetes. Aqui não, eu já filmei o outro, eu vou filmar esse. Vou tá trazendo aqui só a parte dos gabinetes pra vocês, tá bom? Aqui eu vou filmar esse outro modelo aqui pra vocês, ó. Vou pôr ali na frente aqui, ó, filmar só a parte dos gabinetes aqui pra vocês. Tá, tá vendo? Esse aqui eu já vi com duas portas, dois módulos aqui na parte de baixo. Então fica bem bacana aí, ó. Esse aqui é todo cinza, esse aqui é a parte fechada embaixo, tá vendo? Ó, esse aqui já não é corridista telescópica, tá? Mas a corridista dela é boa também. O acabamento em alumínio, já faz a parte da gaveta do fechamento aí, ó. Tudo em alumínio, tá vendo? É uma parte do acabamento, é a parte que você puxa e fecha a porta. Tá vendo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Completinho o armário aqui, tem bastante espaço na parte ali de baixo, ó. Ó, esse aqui ele tem a necessidade pra você puxar aqui, ó. Mais dois gavetão aqui, ó. Gavetão, duas portas aqui na parte de baixo. Era com bastante espaço amplo, ó. O bom é que esse gabinete aqui ele é todo fechado na parte de baixo, né? Então ele tem, além dos pés, ele tem um apoio todo de madeira pra fazer o acabamento de fechamento ali, ó. Tá vendo, ó. Esse aqui ele não tem, tá? Os fechador aqui de... Aquele de descida lenta, aqueles que você, quando solta a porta, ele não baixa. Esse aqui tem que se fechar devagarzinho. Esse aí ainda é da dobradiça comum, não é aquela dobradiça anti-impacto, né? Gabinete tá saindo 1299, tá vendo, ó. Bem bacana esse modelo de gabinete aqui, ó. Tá vendo, ele tem também, tem os módulos aqui que você pode montar aqui a parte do armário. Mas, como eu falei, eu vou filmar só a partir do gabinete. Tá vendo, ó. Vários modelos aqui pra vocês, ó. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo aí pra chegar até o pessoal que gosta desse tipo de conteúdo. Reforma, construção, decoração e materiais de construção. A gente vai estar trazendo bastante novidade aqui no setor de gabinete pra vocês. Outro dia eu vim aqui pra fazer um vídeo mais completo. Aí eu filmo com mais tempo todos os armários aqui pra vocês, beleza? É isso aí, galera. Se vê no próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.